Hoje é dia de conhecer quem são os finalistas do Campeonato Alagoano. Nós temos aí quatro clubes nessa disputa, né, CSA e Muricy vão se enfrentar às 16 horas e aí às 21 horas a gente vai saber quem é que vai completar aí essa final. O jogo é entre CRB e Asa e se a gente tem dois jogos, a gente tem semifinal, o que a gente fez hoje, modificou a grade, na verdade, do Acta e vocês vão conferir daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, o Passa a Bola, a gente vai ter jornada esportiva e aí a gente vai direto lá para o estádio Repelé porque eu soube que o Veridiano adotou aí uma estratégia, o Max Cavalcanti já está lá, já deu para ver. Para falar um pouquinho, né, Max, sobre como é que vai ser essa jornada esportiva, soube que o Veridiano também já foi aí, já está acampado realmente para que os seguranças não tirem ele dessa vez do estádio Repelé, que a gente acompanha todos esses detalhes, né? Fala, Max! Saudações, Ludmilla, Warner, que beleza, né, uma semana histórica, olha só. São perguntas sem resposta por enquanto. Quem vai ser o campeão? Quem vai passar para a fase final? Onde é que está o Veridiano? Pois é, eu soube que ele estava ansioso demais para essa final, para essa semifinal e já queria vir logo para cá para o estádio. Vamos procurar por aqui de repente, pode ser que ele esteja por aqui, né, mas olha só. Hoje é uma semana histórica que começa hoje, né, depois de quatro meses sem futebol aqui no nosso estado, começa hoje a semana decisiva. Quatro meses parado e hoje o campeonato vai ser decidido em dois jogos, em quatro dias, né, as semifinais hoje, são dois jogos, tá bom, a CSA e Murici e depois vamos ter a ASA e CRB. O primeiro jogo às quatro da tarde e o outro às nove. Olha só, a gente vai mostrar aqui, né, essa área onde a gente está, é a bilheteria, onde geralmente todos os torcedores já estariam naquela movimentação para conseguir seus jogos e tal. E uma coisa interessante que a gente achou aqui foi isso aqui, ó, uma barraca, né, não sei se pode ter alguém aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deixa eu dormir. Tá dormindo? Olha, tem alguém dormindo aqui, ó. Você tá fazendo o que aqui, meu irmão? Quer dormir, quer dormir. Rodrigo Veridiano, é você, meu irmão. Irmão, vamos acordar, velho. Tem jornada daqui a pouco, ó. Hoje, ó, é três horas da tarde, tem jornada, o cara já veio, já tá aqui, ó, de pijama. Bora, meu filho, acorde, tá, ó, bora, acorda pra cuspir, bora. Rodrigo Veridiano aí, ó, se preparando pro rodada dupla, já com bola e tudo. E essa bola aí, travesseiro, o que é que você tá fazendo? Tô aqui, Max, garantindo o nosso lugar, né, porque da outra vez aí o pessoal queria tirar a gente, garantindo o nosso lugar aqui, chegando cedo, pra poder, a gente já bater aquela bolinha, falar do campeonato Alagoano, tô com sono ainda, mas daqui a pouco, 16 horas, tem CSA e Murici e à noite, tenho razão, eu já vim aqui garantir o lugar, cheguei aqui, cinco horas da manhã, pra gente poder garantir aqui, ó, a barraquinha, o álcool em gel, daqui a pouco almoçar, mas eu não tô tranquilo até agora, porque a gente já garantiu o lugar, fomos os primeiros a chegar, não tem perigo, é barraco na praia, barraco aqui no Repelé, barraco em todo lugar. E agora treinar um pouquinho, bater uma bola. Vamos embora, agora não tem um travesseiro ali, né, bicho, tem não, vai, mostra aí sua habilidade aí, já acordou disposto, é assim que acorda, dia de clássicos, dia de semifinal, rodada dupla do Alagoano, vale tudo, viu, meu irmão, tá perdido, vamos lá, vamos dar, vamos dar um recado aqui, galera. Rodrigo Velidiano, é, jogador raiz, tá até descalço ali. Três horas da tarde, a nossa jornada esportiva começa, Charline Araújo, eu também vou estar com vocês apresentando lá, o Rodrigo Velidiano já tá aqui, vai tá no estádio, e a gente vai ter também a narração dos dois jogos com o Marco Silva, tá, imperdível. Dois jogos hoje, você não perde nada aqui no Acta, tá bom? E agora eu me despeço aqui, vou deixar o microfone com o meu amigo Agatângelo, e vou bater uma bolinha aqui. Tamo aquecendo, hein? Joga muito esses dois, viu? O talento do Rodrigo Velidiano aí, me lembrou, o do Romário, chegou ali agora o Bebeto, pra fazer essa dupla formidável, aí combinando as máscaras, tudo preto no branco, tá vendo aí, ó? E ele é jogador raiz, daquele que ia pra rua, deixava a cabeça do dedo lá no campo, porque jogava descalço. Tá aqui, viu, Ludmilla, Warner, vocês se preparem aí, ó o travesseiro, meu filho, não esqueça do travesseiro, muito bem. Boa noite, até mais tarde. É o jogador raiz, bota máscara, seu monstro.